Música Olá, estamos com você mais um dia com a Palavra de Deus através do programa Abrindo a Bíblia, Abrindo a Palavra de Deus e hoje Deus tem uma palavra para o teu coração porque Deus ama falar, comunicar, revelar tudo o que Ele é e tudo o que Ele tem para você não te criou para ficar isolado, mas Ele te criou para você ter um relacionamento vivo um relacionamento real e hoje parte desse relacionamento, claro, ele vem a se desenvolver através da tua vida na Palavra, na Bíblia, é lá que você vai saber mais sobre este Deus que lhe ama e hoje nós vamos falar numa passagem muito tremenda no livro, na epístola aqui na verdade é um livro, né? uma carta escrita pelo apóstolo Pedro tem 1 Pedro e tem também 2 Pedro nós vamos estar falando hoje em 1 Pedro no capítulo 1, e nós vamos passar esses dias, talvez amanhã e um pouco mais comentando também outros capítulos dentro desta carta que tem a primeira carta de Pedro, 1 Pedro tem 5 capítulos, muito tremendos são curtos, mas eles são realmente tremendos e cheios de coisas muito verdades muito boas para você e para mim nós vamos hoje falar então, sobre os primeiros versículos de 1 Pedro, no capítulo 1, tá certo? do versículo 1 até o versículo 12 o tema está aí na tua tela motivos para o louvor motivos para louvarmos motivos pelo qual você e eu podemos agradecer, louvar a Deus tem muitos, tem muitos nós vamos conversar um pouco sobre esses motivos nesta carta de 1 Pedro convido você a estar comigo vai ser muito bom e você vai entender um pouco mais esta passagem nós vamos hoje começar este programa também lhe incentivando a não parar de buscar a Deus a não parar de estar ali na oração muitas pessoas porque elas não recebem a resposta de imediato todos nós não é só muitas pessoas isso aqui é nós eu, você todos nós temos a tendência de parar de desistir de falar sabe de uma coisa? eu jogo tudo para o alto porque eu não estou vendo mudança não estou vendo resposta mas hoje Deus me leva a dizer para você continue não pare porque o teu milagre pode estar bem perto e você naquele momento pode colocar tudo a perder sabe? você tem que ter e eu também algo chamado paciência porque paciência é algo muito interessante você sabia que o diamante ele tem muitas facetas ele brilha para um lado brilha para o outro é uma pedra muito interessante a fé também ela tem facetas e uma das facetas da fé atuante é a paciência ela faz parte da nossa fé sem paciência a nossa fé não é forjada e não é uma fé forte não é uma fé verdadeira então hoje parte da nossa fé o que nos leva a crer e a perseverar porque perseverança também é outra faceta da fé é a paciência temos que nos ter paciência para esperar no momento certo aonde a nossa cura nosso milagre a nossa bênção aquilo que temos pedido a Deus virá amém Abraão 25 anos esperou pelo seu milagre pense em alguém que teve que exercer paciência sabe perseverança então é isso hoje que Deus quer para você amém que você não desista que você entenda a importância de ser paciente em meio a essa espera que não é fácil mas eu quero dizer algo para você hoje que está em Isaías no capítulo 64 e você já ouviu muitas vezes esse versículo sendo citado aqui neste ministério Isaías 64 versículo 4 que diz assim que não se nem ouvidos ouviram com os ouvidos você não ouviu nem com os ouvidos percebeu e nem com os olhos se viu Deus como tu Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera Deus está trabalhando por você você está esperando em Deus esperando na graça dele na misericórdia dele na bondade dele então ele está trabalhando a teu favor sossega teu coração para de dizer que você vai parar e desistir vai mais um pouco vai vá porque Deus vai recompensar a tua fé que envolve perseverança e paciência amém estou feliz de estar de volta aqui depois de alguns dias ausente estivemos agora de final de semana em São Paulo ministrando em uma igreja muito tremenda da Assembleia de Deus de Itabuão que é um bairro de São Bernardo do Campo com o pastor Genísio sua esposa querida irmã Marlene e toda a liderança ali e todos os irmãos e irmãs foi um encontro feminino e foi muito bom estar ali no meio de mulheres de Deus ali em São Paulo pegamos um pouco de frio uma garoa chuva mas foi muito bom o calor do Espírito de Deus ali no nosso meio onde podemos realmente sentir uma grande bênção uma grande um grande mover de Deus nas nossas vidas bem nós vamos agora para o nosso intervalo mas eu convido você a abrir tua Bíblia conosco em 1 Pedro no capítulo 1 o versículo 1 ao versículo 12 nós estaremos falando de muitos motivos pelos quais você pode abrir a tua boca e louvar a teu Deus amém nós vamos agora rapidamente para o intervalo e daqui a pouco mais voltamos com você bem estamos de volta com você hoje nós estaremos hoje falando em 1 Pedro capítulo 1 do versículo 1 ao versículo 12 esta aqui é uma carta escrita pelo apóstolo Pedro uma carta aos fiéis uma carta aos irmãos que ali estavam congregando eram irmãos de todos os lugares que haviam sido dispersos de um lugar de outro que se vieram ali e naquela igreja eles estavam então ouvindo a palavra de Deus e o apóstolo Pedro então escreve esta carta e interessante que o apóstolo Pedro olha só o perfil daquele que estava escrevendo esta carta eu anotei aqui alguns pensamentos que dizem assim ele era um homem obviamente que tinha problemas com temperamento nós vimos vários registros de Pedro muitas vezes nervoso um dia ali encontrou um soldado e ele quis já cortar e cortou a orelha do soldado e as vezes ele falava coisas de uma maneira impetuosa o próprio Pedro também que era um homem que tinha e sofreu tentações foi tentado negou a Jesus um homem que também tinha dificuldades com a língua de falar aquilo que vinha a sua cabeça e aqui tem um próximo pensamento que diz assim um homem que se a gente conhecesse Pedro 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 interessante né um homem que se nós o conhecêssemos nós estaremos dizendo e parece comigo por quê? porque quem não tem problema com tentação? quem não tem problema com a língua? quem não tem problema com temperamento? todos nós temos que vigiar a nossa língua vigiar o nosso temperamento temos que vigiar também a questão de não sermos tentados estamos vigiando contra o pecado e contra as tentações que nos sobrevêm e ele começa essa carta aos eleitos falando sobre uma viva esperança é tão tremendo vou ter que ler com você aqui o que diz né aqui ele fala que Deus tem nos dado uma viva esperança vamos ver então rapidamente os primeiros versículos dessa passagem que dizem assim Pedro apóstolo de Jesus Cristo aos eleitos que são forasteiros da dispersação não é? os eleitos que estão na casa do Senhor eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação pelo Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo graça e paz vos sejam multiplicados olha só está escrevendo para os eleitos que foram santificados que vivem para a obediência lavados pelo sangue de Jesus quero dizer hoje para você que nós também somos os eleitos de Deus você também é uma eleita de Deus um eleito de Deus então essa carta também é para você e para mim para os eleitos de Deus e ele diz bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante por meio da ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos por meio da morte de Jesus e da ressurreição de Jesus ele nos regenerou para uma viva esperança é muito tremenda esta palavra hoje e esta viva esperança ele contrasta com a condição que o povo vivia contrasta com a condição que você também vivia olha o que dizem Efésios no capítulo 2 12 de pessoas que não tinham esta real esperança não tendo esperança estavam sem Cristo separados dos irmãos e tem outra passagem também que mostra como as pessoas estavam sem essa esperança em provérbios no capítulo 11 versículo 7 morrendo o homem perverso morre a sua esperança mas aqui ele está escrevendo para os eleitos para aqueles que tem Deus na sua vida que aceitaram e receberam de Cristo a salvação porque para isso ele morreu mediante por meio da morte dele para que você e eu tivéssemos uma viva esperança que coisa tremenda hoje para você entender que você tem Deus você tem esperança você tem Cristo você tem esperança e é isso o que o inimigo quer roubar de você tua esperança quando ele traz depressão sobre a tua mente depressão sobre a tua vida permite né Deus permite mas o inimigo vem para te deprimir para te oprimir e na opressão e na depressão uma das características dela é que a tua esperança vai embora você sente aquele sentimento de falta de esperança de que não vai não vai acontecer você não vai viver os milagres você não vai ser vitorioso você não vai vencer aquele momento difícil mas Deus te diz hoje que você tem apesar de todas as circunstâncias a tua volta negativas quem sabe morte de alguém que você ama dificuldades financeiras dificuldades do teu relacionamento conjugal com a tua família com o teu esposo coisas que vieram sobre a tua vida e você está passando por essa dificuldade mas Deus te diz você não pode esquecer que você tem uma viva esperança conquistada por Cristo Jesus naquela cruz e aí contrasta esses negativos que você viu aqui de pessoas que estão sem Cristo separados para aquele que está em Cristo a nossa salvação está garantida é o que diz Romanos 1,4 e você pode vir comigo agora em 1 Coríntios bem rapidamente aqui 1 Coríntios olha que tremenda essa passagem no capítulo 15 olha só o que diz o versículo 3 diz assim antes de tudo vos entreguei o que também recebi que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as escrituras ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as escrituras e apareceu as cefas e depois aos doze depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez dos quais a maioria sobrevive até hoje isso aqui foi escrito naquele tempo é lógico porém alguns já dormem já foram já morreram mas está falando aqui da morte e da ressurreição de Cristo que te dá esta viva esperança e olha o que diz o versículo aqui 20, 21, 22, 23 mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos sendo ele a primícia dos que dormem o primeiro a ressuscitar daqueles que já morreram estão mortos visto que a morte veio por um homem também por um homem veio a ressurreição dos mortos porque assim como em Adão todos morrem assim também todos serão vivificados em Cristo cada um porém por sua própria ordem Cristo depois as primícias os que morreram e depois os que são de Cristo na sua vinda que não vão experimentar a morte quando Jesus vier arrebatar levantar levar a sua igreja vão ter uns que não vão passar pela morte eles vão subir primeiro Cristo que ressuscitou depois os que dormem afimíssimos que morreram em Cristo vão ressuscitar e aqueles que estão aí vivos quando vier o arrebatamento eles subirão esta é a nossa viva esperança amém Deus tem nos dado esta herança duradoura e eu vou ler esse versículo 4 para você voltando aqui em 1 Pedro olha que tremendo versículo 4 para uma herança incorruptível sem mácula imarcessível reservada nos céus para nós olha a herança que nós temos em Cristo Jesus ela é sem mácula ela é uma herança imarcessível sem mácula incorruptível nada vai poder estragar essa herança incorruptível é que ela não tem ferrugem que vai vai enferrujá-la vai corrompê-la vai denegrí-la vai estragá-la vai fazer ela desaparecer ela vai corroer com o tempo não ela é sem mácula e ela é para sempre nada vai tirar e vai destruir a tua viva esperança e a tua herança que você tem em Deus isso é muito forte sabe por que que isso é forte porque foi escrita por um homem pobre simples chamado Pedro um filho de pescador você já parou para pensar que Deus escreveu o Espírito Santo inspirou essas palavras falando de herança de riqueza uma herança incorruptível através de um homem que era simples um pescador e mais do que isto um homem cuja herança terrestre tinha sido muito pequena por que? porque ele era filho de pescador e o pai dele não é? não deixou para ele grandes bens e herança ele era filho de um pobre pescador um homem que deixou tudo para seguir Jesus abriu mão de tudo que ele tinha um homem que foi criticado pela sua família e por seus amigos e falaram poxa mas o Pedro parou deixou tudo para seguir a Jesus amigos e parentes que achou que ele estava errado em fazer o que ele fez um homem que parecia não ter um futuro onde é que está a herança dele? pescador filho de pescador aonde está? mas ele está dizendo eu tenho uma viva esperança eu tenho uma herança incorruptível que ninguém pode tocar que traça nenhuma pode comer que enferruja nenhum pode enferrujar que ninguém pode tirar de mim ele era um eleito e ele tem e tinha agora pela fé Pedro consegue enxergar a grandeza da herança que está a sua frente uma viva herança esta esperança incorruptível imacessível reservada para ele pura e sem mácula isso é muito tremendo eu quero dizer algo para você hoje você que está comigo aqui ouvindo esta palavra 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 de Deus através de um homem simples um pescador um homem que tinha dificuldade como você e eu temos na sua língua né no seu temperamento mas que Deus havia reservado para ele uma herança tremenda hoje você também tem esta fé você também tem esta viva esperança e você também tem esta herança lhe aguardando você tem coisas tremendas que Deus está reservando para você que tem vivido para Deus que tem vivido para Cristo que tem deixado Cristo tomar conta do teu ser que tem estado debaixo do sangue do cordeiro que tem Jesus como prioridade na sua vida você tem esta rica e poderosa herança lhe aguardando isso é muito importante sabe por que? porque nós vivemos em um mundo perecível e na verdade nós somos perecíveis fala-se tanto em coisas perecíveis o alimento é perecível as coisas são e nós também somos esta carne é perecível eu tenho uma vida que Deus vai me garantir eterna por causa dele em Cristo mas para experimentar esta vida nova esse corpo perece nós perecemos cada dia que passa a gente perece um pouco mais a pele vai perdendo a elasticidade o nosso corpo vai tendo mais dificuldade nossos ossos músculos tendões artrites artrites e reumatismos e problemas nós somos perecíveis o mundo que nós vivemos é perecível também as coisas perecem nós perecemos mas Cristo não perece e quem está em Cristo não perecemos e nem perece a nossa herança você tem que entender isso essa viva e poderosa esperança também não perece porque ela é dada por Deus ela é entregada por Deus Deus nos dá isso Deus nos dá uma uma vida inteira de proteção mesmo passando por dores afrontas tribulações e sofrimento nós temos a proteção dele não é tremendo isso hoje se isso não faz você se alegrar o que vai fazer você se alegrar então se você está sabendo agora que há uma viva esperança e que você faz parte dela e que tem uma herança ali aguardando e que ninguém pode tirá-la de você ela é incorruptível ela não perece porque Deus não perece e em Cristo você também não perece nem você e nem esta rica esperança por isso hoje continue na espera continue buscando continue perseverando sabe daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais nessa passagem sobre algo muito tremendo chamado fé e Deus testa a nossa fé porque para Deus fé é muito importante como ouro mas o ouro é refinado é apurado ele é trabalhado para que ele seja puro assim também é a nossa fé e aqui está falando de esperança viva para algo que está lhe esperando aguardando uma herança e você tem que ter esta esperança com fé por isso eu quero começar eu leio para você um versículo que fala sobre a esperança está em Romanos no capítulo 15 e é o versículo 13 que diz assim e o Deus da esperança vós encha de todo gozo e de toda paz no vosso crer que o teu crer a tua fé seja junto a ela seja cheia de gozo e de paz para que você seja rico de esperança no poder do Espírito Santo que o Espírito Santo em você te encha de esperança tal que você não seja pobre em esperança porque aquele que é pobre em esperança vai murmurar vai reclamar vai querer desanimar vai querer chutar o balde vai querer jogar tudo para o alto vai dizer chega não aguento para não suporto mas aquele mas aquele que está rico de fé no Espírito de Deus eu vou ler de novo para você diz assim e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no teu crer no vosso crer para que você seja rico de esperança no poder do Espírito Santo lembra essa esperança tem a ver com paciência que tem a ver com fé que tem a ver com perseverança isso é tão tremendo no mundo onde tudo perece onde tudo cabe onde tudo tem prazo onde tudo tem uma validade inclusive a gente saber que Deus permanece e aquilo que Ele te dá permanece Ele tem uma herança que ninguém pode roubar incorruptível te aguardando olha que coisa tremenda uma viva esperança você não precisa chorar mais não e ficar aí triste não se você tem Deus você tem esperança se você tem Deus você tem essa rica esperança essa herança em Cristo Jesus lhe aguardando por isso não esmureça não desanima porque a Bíblia diz que as nossas leves e momentâneas tribulação tribulações elas produzem um eterno peso de glória sem nenhuma comparação então você está aí sofrendo está triste mas lembra-se há uma viva esperança e essa esperança é em Jesus e está dentro de você também se você tem Jesus você tem essa viva esperança dentro de você anima-te a estrada está longa os dias estão difíceis há choro há sofrimento há lágrimas sim mas há um Deus há um Deus que está com você há lágrimas há há sofrimento há há tristeza há mas há uma rica esperança e é isso que você não pode abrir mão desta viva esperança não é uma esperança morta não é uma esperança mórbida que tem pessoas que parecem que não tem esperança não é viva pela maneira como é o semblante delas caído o olhar delas eu estava vendo uma pessoa famosa famosíssima ali na na comunicação social que nós temos a gente pode ali entrar né ali e nós podemos olhar e ver pessoas através do facebook através da internet e olhar desta mulher é de cortar o coração eu coloquei até a mão assim cobrir a boca dela só para ver os olhos um olhar de tristeza um olhar de desesperança ela tem tanto dinheiro tem tudo tudo que o mundo pode dar ela tem avião particular programa de tv no canal grande secular ela tem fama mas pelo olhar dela ela não tem paz não tem alegria verdadeira viva a esperança porque os nossos bens morrem são comidos pela traça dinheiro bens joias tudo perece mas a fé em Deus é incorruptível fé esperança em Cristo ele não perece e a herança que ele tem para te entregar também não perece e é isso que eu quero amém é isso que você também deve desejar estamos hoje falando sobre essa passagem em 1º Pedro capítulo 1º do versículo 1º ao versículo 12º a gente vai continuar essa passagem essa mensagem eu vou rapidamente para o intervalo mas eu aguardo você tá bom aqui no versículo 5 vamos voltar aqui para essa passagem quando nós voltarmos do nosso intervalo comercial daqui a pouco mais eu volto com você bem estamos de volta com você na palavra de Deus hoje em 1º Pedro capítulo 1º e o versículo hoje que nós estamos lendo aqui é do 1º ao versículo 12 veja o que diz o versículo 5 olha que tremendo a palavra de Deus hoje ao meu coração e ao teu que sois olha só o 4º ele nos aponta a uma herança incorruptível ele está reservando para nós sem mácula sem defeitos reservada nos céus para nós que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé por meio da fé eu sou guardada pelo poder de Deus pense nisso você é guardada por Deus você é protegida guardada pelo poder do criador deste mundo que é Deus pense nisso não é de qualquer força de qualquer um não é o próprio Deus que te guarda que está aí guardando você protegendo você está na Bíblia está bem aqui olha o que diz a palavra de Deus que sois guardados pelo poder de Deus através da fé por isso que é importante você ter fé porque por causa da tua fé você pode ver Deus assim ver um Deus que te guarda um Deus que te protege um Deus que está ali te protegendo te trazendo benefícios um Deus que está de olho em cada passo em cada momento da sua vida através da fé então você pode perceber você pode entender que você é guardado pelo poder de Deus e pela mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo nisso exulteis embora no presente momento por tempo breve se necessário você seja contristado por várias provações você seja contristado por vários problemas por dores por afrontas por momentos que você não queira passar Deus está falando isso aqui que você mesmo nisso você vai exultar nessa fé nessa esperança na viva esperança na herança que Deus tem te dado você vai exultar nessa proteção que Deus te dá mesmo que por um breve momento se necessário você passe mesmo e eu passemos a ser contristado triste por problemas por provações para que uma vez confirmado o valor da vossa fé muito mais preciosa do que o ouro perecível mesmo apurado por fogo esta fé redunde em louvor glória e honra na revelação de Cristo Jesus olha só você está passando por tribulações testes misto exultais para que para que o que se alegre para que tem motivos a tua tribulação a tua dor a tua afronta o momento difícil que você está passando está escrito aqui você vai exultar para que então em meio a tudo isso você vai entender que isso tem um propósito misto exultais sabendo que tudo esse mal toda essa afronta tem um motivo um propósito tem um plano tem um alvo para que uma vez confirmada o valor da vossa fé que é muito mais preciosa do que o ouro perecível tem pessoas que acham que o ouro tem tanto valor e tem mesmo o ouro é caro é barato não vai na bolsa de valores vai ver o preço do ouro sempre está ali em alta o ouro é algo é o metal mais precioso que existe mas Deus está falando que mais precioso que o ouro é o valor da tua fé fé tem valor para Deus e Deus vai testar por a prova a tua fé e a minha e como é que Deus testa a tua fé e a minha através de sofrimento de tribulações de portas fechadas de momentos difíceis de perseguições de enfermidades a nossa fé que vale mais do que o ouro refinado é testada e provada para Deus por Deus ela tem valor muito mais preciosa que o ouro e nós aprendemos então que mesmo sendo salvos em Cristo nós vamos passar por momentos difíceis tem pessoas que falam agora eu entrei na igreja estou servindo a Jesus Jesus me guarda de todos os males não vou sentir nenhuma afronta e nenhuma dor isso não é verdade deixa a ficha cair um pouco para você entender de que a realidade vai cair e você vai ver que neste mundo você vai ter aflições eu enumerei aqui algumas crentes não são imunes às enfermidades ah mas crente que é crente não fica doente fica assim crente que é crente não morre morre sim nós não somos imunes a enfermidades a sofrimento a afrontas e a problemas e mais cristãs cristãos podem ter também problemas financeiros problemas no lar problemas no casamento problemas com filhos coloquei aqui pais cristãos enfrentam problemas com seus filhos ah mas a minha casa é um pedacinho do céu não tem nenhum problema todos nós todo lar toda casa tem a sua dificuldade seja ela a casa do pastor a casa de um líder na casa do senhor de um de um diácono diaconisa de quem quer que seja de um missionário de um apóstolo todos nós temos momentos de aflições nossos filhos nossa família nossos lares todos nós Deus está colocando a nossa fé provando ela testando ela apurando ela como fogo a nossa fé é testada colocada pelo fogo da aflição pelas tribulações para que a nossa fé resulte ela é provada ela que é redunde que ela resulte que ela seja fortalecida porque a nossa leve momentânea tribulação produz eterno peso de glória sem nenhuma comparação esse versículo está em 2 Coríntios capítulo 4 versículo 17 mas o mesmo pensamento que você encontra também em Romanos 8 no versículo 18 e aqui Jesus advertiu que aqui para o próprio Pedro que escreve essa carta falando olha vocês tem que ter uma fé viva uma viva esperança uma herança que ninguém pode tirar de vocês mesmo passando pelo fogo das aflições por dias complicados e Deus também mostrou para Pedro Pedro não foi iludido pelo evangelho falou para Pedro olha Pedro você tem que confiar porque você vai ter aflições você vai ser perseguido você vai ter dificuldades tribulações problemas sofrimentos mas através dele a tua fé será aperfeiçoada em Cristo Jesus amém e as nossas vitórias e conquistas que obtemos pela fé em Cristo Jesus elas trazem louvor e glória a ele então hoje levanta a tua cabeça você está andando pela fé o justo viverá pela fé falará viverá comprará venderá andará com tribulações problemas sim mas é pela fé que nós vencemos e neste vencer o mundo e as tribulações Deus nos ajuda e nós daremos a ele a honra e a glória amém lembremos também que as nossas tribulações são temporárias não é pra sempre é por um tempo são temporárias e contudo a nossa recompensa é eterna a nossa vida esperança é eterna está pensou nisso? a dor afronto a tribulação o sofrimento é temporário mas a recompensa que você vai receber é eterna a alegria a paz o que você receber em termos de herança que Deus tem pra te entregar intocável que é tua ela é eterna pense nisso pense naquilo que Deus está falando hoje ao teu coração está falando que vale a pena sim o sofrimento é necessário para que a tua fé ela redunde olha só para que a tua fé muito mais preciosa do que o ouro mesmo apurado por fogo redunde em louvor e glória e honra a quem não havendo visto mas a mais o qual não vendo agora mas crendo exultais com alegria indizível e cheia de glória obtendo o fim da vossa fé qual que é o fim da nossa fé? a salvação da vossa alma foi a respeito dessa salvação que os profetas inquiriram falaram profetizaram investigando atentamente qual ocasião e quais circunstâncias viriam mas nunca viram é nós que estamos vivendo eles profetizaram falaram apontaram mas nós vivemos hoje no nosso tempo nós somos então os beneficiados os abençoados por viverem este momento aqui está falando para nós a eles foi revelado que não para si mesmos para nós ministravam as coisas que agora foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo foram enviados do céu nos pregaram o evangelho pois essas coisas os anjos anelam perscutar não é para eles eles amam ouvir porque a salvação é para nós os anjos não foram regenerados não foram alcançados e salvos a salvação é para nós isso é muito tremendo e isso é o que Deus tem entregado para você algo incorruptível uma viva esperança que não morre ela é viva e ela está em você através da fé em Cristo Jesus e essa herança que você tem ninguém pode tirar ela é viva e ela é intocável porque ela é de Deus para você pense nessa palavra hoje palavra de Deus para o teu coração isto é motivo para você hoje louvar a Deus quem sabe hoje você acordou e falou sabe eu não tenho nenhum motivo para dar graças a Deus porque está doendo aqui está doendo lá eu estou com dificuldade aqui está falta de dinheiro está dificuldade financeira está com isso com aquilo por que eu posso sorrir você tem muitos motivos para louvar a Deus e hoje nós falamos sobre alguns deles você tem uma viva esperança em Cristo Jesus este já é um motivo em si suficiente para você glorificar e louvar a Jesus e agradecer a ele pela herança poderosa tremenda que você tem nele ninguém pode tirar de você isso já é motivo também de louvor a tua fé pode estar sendo esticada trabalhada passada pelo fogo mas Deus está fazendo ela mais forte mais linda mais límpida mais mais tremenda para redundar para resultar em coisas melhores resultação e glória a Deus então hoje louva ao Senhor agradeça a ele não murmure o povo de Israel murmurou muito e perderam muitas vitórias perderam muitas oportunidades de bênção de coisas boas porque tudo que acontecia eles ali já estavam reclamando murmurando não tenha essa atitude a Bíblia fala em tudo dai graças porque esta vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco está em Colossenses capítulo 5 tremenda essa passagem vou rapidinho para ela Filipenses Colossenses se eu não me engano capítulo 5 olha que tremenda essa passagem se eu não me engano não é Colossenses não é se não for Efésios eu acho que ele é Efésios 5 perdão Efésios capítulo 5 está aqui olha se eu não me engano é versículo é é o versículo 16 orai em todo o tempo dando louvor e ações de graça eu não estou achando aqui também mas eu sei que ele está aqui na palavra de Deus vou ter que dar uma olhada aqui mais de perto nesse versículo e ele é tremendo em todo o tempo orai sem cessar porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco para vocês esta é a vontade de Deus amém então hoje você vai fazer isso agradecer a Deus agradecer a Deus em todo o tempo em tudo dai graças porque esta é a vontade de Deus perdão confundindo é orai em tudo dai graças em todas as circunstâncias agradeça a Deus porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para você premendo essa palavra hoje em tudo dai graças amém é o que Deus quer para você e para mim hoje nada de murmurar e reclamar Senhor muito obrigado está difícil mas eu vou te dar graças e louvor porque esta não é a minha vontade nem a tua é a vontade de Deus em Cristo Jesus para nós e para que nós venhamos a obter vitória tudo que Deus pede é para o nosso bem não é pedir para você fazer algo para a tua desgraça para a tua tristeza para o teu mal para a tua insatisfação mas ele está dizendo isso para coisas tremendas para o bem amém fica a palavra de Deus a gente vai rapidamente para o intervalo e voltamos agora no próximo bloco orando com você orando com você também daqui a pouco mais bem estamos de volta com você nesse momento vamos orar hoje pelo Ananias que teve um acidente de moto e ele quebrou ambas as pernas vamos orar para Deus recuperar logo essas pernas para que ele possa voltar a caminhar neida do Rio Grande do Sul Porto Alegre disse que Deus falou mais uma vez com ela hoje amém ficamos felizes e louvamos a Deus pede oração também pela sua família Paula Rio Grande do Sul pede também oração pela sua garganta Porto Alegre Deus abençoe ela é só mais pessoas aqui do Rio Grande do Sul de Montenegro é a Marlene pede oração pelo seu esposo ele está na UTI e ele precisa de cura hoje vamos orar pelo Flávio da Bahia ele pede por portas de emprego pela sua família pela vida espiritual de Boa Vista a Maria Lúcia por uma cirurgia instituição da saúde José Brandão pede oração também por uma operação no estômago pede que o Senhor venha curar Ivone por uma porta de emprego para o seu filho João Vitor pede oração também Carla Regina pela vida espiritual fortalecimento do seu esposo essa pessoa não estou entendendo o nome dela mas ela pede oração vai ser operada da Vista Ana Tália pelo seu esposo Otávio Otacílio salvação libertação Alcides pela sua vida familiar e espiritual Raimundo pela sua vida espiritual fortalecimento e libertação salvação da Ana Flávia e do Fabiano Maria Luisa está com diabetes pede oração por cura Marli pede por libertação de dívidas Hugo pede oração pelo Hugo Sampaio e pela salvação libertação instituição Luiz pelo Luiz Henrique de Castro cura e libertação Valdiza e William oração pela libertação e cura deles Gilnário e Lindaura são pessoas que precisam também de libertação e cura Pedro Castro pede por libertação e cura Maria do Espírito Santo também pela sua família por libertação e cura e pela libertação e cura dos vícios Maria da Paz pede pela sua família Pai em nome de Jesus são muitas pessoas aqui mencionadas mas Tu és Deus que cura Pai neste momento venha curar neste momento venha libertar quebrar todos os grilhões as algemas que estão aprisionando essas pessoas ao vício que estão aprisionando elas Senhor à depressão à opressão que estão Senhor debaixo de um jugo Senhor quebra rompe faça Senhor algo novo Pai em nome de Jesus na vida dos Teus filhos tirando todo o mal toda a opressão toda a depressão curando restaurando lares casamentos relacionamentos trazendo para perto de Ti trazendo pessoas Pai ao conhecimento da Tua Palavra trazendo a elas fome pela Tua Palavra desejo por Deus Senhor opera agora para que elas possam ter esta viva esperança sabendo que em Ti Senhor há recompensa e que Tu és um Deus fiel Senhor neste momento colocamos Pai nas Tuas poderosas e potentes mãos cada vida aqui representada Te louvando e dando glória a Ti Senhor por cada uma em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus nós oramos Amém Amém em nome de Jesus Ele vai te dar a vitória para que você olhe para Ele e tenha no teu coração essa viva esperança você pode ter esperança você tem Jesus em meio a tua dor você pode ter esperança no Deus que está guardando a tua herança também ela é tua intocável Amém Deus é com você Deus é contigo confie nele persevere a tua fé é muito importante por isso ela é testada e provada mas Deus no meio de tudo isso Ele te dá vitória o versículo que eu estava procurando está em 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 16 em versículo 18 em tudo em tudo dai graças porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco é o versículo 16 o 18 tá bom em tudo dai graças porque é isso que Deus quer pra você é a vontade dele em Cristo Jesus para conosco em todos os momentos vamos louvar e engrandecer e agradecer a Deus porque é a vontade dele em Cristo Jesus para conosco confira aí 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 16 é a vontade de Deus pra você amém nós vamos agora terminar mas Deus está com você o teu dia não terminou ainda Deus vai te dar muitas vitórias hoje creia em nome de Jesus receba essa palavra fique na paz e até nosso próximo programa Música